Vamos agora colher a laranja? Agora é hora de colher a laranja, olha lá. Vamos colher a laranja? Tira para a vovó. Só que você sabe tirar a laranja? Primeira vez que tira a laranja na vida, né? Ajuda. Ajuda. Aí! Agora a gente vai descascar a laranja. Será que está boa essa laranja? Vamos comer junto. Vamos comer junto. Olha, ela é bem vermelhinha. Essa laranja chama sanguínea. Será que está doce? Vamos comer aqui a casca? Essa casca não. Essa casca a vovó coloca lá para secar. E depois a gente faz chá. Chá? Chá. Faz chá. Vamos pendurar a casca aqui agora. Será que está boa? Vamos comer aqui? Pega. Olha, de vermelha. Pega. Come. Come. Pega esse pedaço que a vovó pega para ela. Pode pegar. Você pode usar isso daí? Isso. Pega. Puxa. Que boa. Hum. Hum. Muito bom. É doce. Doce. Come assim, que nem a vovó comeu. Hum. Hum. Eu achei que estava azeda. Hum. Olha, mais um pedaço. Toma, mais um pedaço. Ai, que delícia comer um pedaço. Come aquele antes. Põe tudo na boca. Pode pôr. Acorda devagarinho. Um pedaço. Um pedaço. Um pedaço. Um pedaço.